Aproximadamente 5 e meio da manhã A janela do Roche até onde pode ser ver uma cozinha nuclear Bem cedinho e a turma já movimenta bem a MKD Aqueles pés de Marginal, Circula Moscou Esse é o carro que nós estamos, nós alugamos Chevrolet Esse hotel O que é esse hotel? Vamos sair daqui e vamos até Van Uma casa de câmbio Uma casa de câmbio, é uma máquina que faz câmbio das moedas Uma casa de câmbio de 100 euros Vamos colocar em inglês Vamos colocar em inglês Vamos colocar em euros Máximo até 300 euros Estou vendo que quando estiver para a rua você já vai passar essa dificuldade Já está perdendo trocar o dinheiro na máquina Para não pôr o dinheiro aqui Tem que fechar a partilha Tem que apertar um botão para fechar a partilha Colocar e continuar Aí vai fechar a partilha E está sendo processado o câmbio A máquina está processando o câmbio E vamos ver se vai ser feita por a rua do dinheiro Vai lá 100 euros, 1.070 euros Vamos pôr com firma Olha só E vamos ver se vai sair armadinho Olha só o dinheiro Estou acima que nós acabamos de perder 100 anos E lá está Boa, boa, boa